Música Quem ele tá com? Fazer um baúro de forno hoje, ó Já cozinhamos, já que temos bico Fazendo molho, batata frita Tá com visita Tá com visita hoje Eu disse que eu vou cobrar os direitos autorais Não, tem direitos autorais aqui É tudo família, pessoal Coloquei um pouco de shoyu aqui Minha mãe fritou todos esses bifes aqui no disco Tem mais um monte lá dentro Fazendo molho de tomate Aqui botei tomate, cebola, um pouco de mostarda Pimenta, sal Esse aqui é o caldo que saiu dos bifes Que eu vou botar ali depois Depois a gente vai botar o molho Vamos botar o bife Molho e depois presunto e queijo Vou mostrar aqui pra vocês Ó, agora já comecei a botar aqui, ó O bife lá embaixo, ó Presunto O meu filho tá me ajudando Porque é muita gente, pessoal Agora a gente bota mais um pouquinho de molho Você sabe, eu tenho um pouquinho de molho agora em cima, gente Peraí, antes de botar o queijo Não, bota o molho em cima Ah, tá Ó, viu? Nós estamos aqui decidindo O que a gente vai fazer aqui, ó E aí que era pra fazer só pra quatro pessoas Não quer dizer pra quantos? Pra oito? Umas dez pessoas? Nossa, só nós somos oito É Vai ficar bem bacana É, vamos Porque é isso que você é, não é? Eu não gosto, né? Basicamente, quinze Quem que é gordinha na vovó? Quem é a gordinha na vovó? Quem é a gordinha? É a gordinha A vovó cagou a roupa Agora tem que tirar a roupa de baixo Don't know what's wrong Something isn't right I don't fear that